Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polical Pocket E hoje vou falar de cinema Os filmes são uma escola à parte Nos ensinam muito sobre a vida Tanto é que graças a eles eu sou uma pessoa melhor Ou não, ou sim, sei lá Olhem só, uma coisa que eu aprendi assistindo filmes É que quando você estiver desesperado Ou fugindo de algum maníaco O carro nunca irá funcionar Mesmo que ele tenha passado por alguma revisão Não adianta, ele não vai funcionar Desista e se entregue ao seu destino Ah, outra coisa que eu aprendi É que se tiver algum assassino maluco à solta Nunca se separe de seus amigos Pois é certo que você se ferre Bom, apesar que às vezes o fato de você estar em grupo Não ajuda muita coisa Principalmente se esse grupo for formado por idiotas Agora outra coisa importante Se você estiver numa guerra Ou no meio de um tiroteio Corra Mas corra feito um louco Pois se você correr Nenhum tiro pegará É sério Em quatro filmes Quantas vezes você viu o Rambo levar um tiro? Nunca, né? Ou então o Schwarzenegger Que invade a casa do inimigo Que tem milhares de capangas E não leva tiro algum Em comando para matar Ou seja, tem chuva de tiros? Então corra Lembrando que as armas dos heróis Nunca ficam sem munição Nunca Outra coisa que eu aprendi É que os carros sempre explodem quando batem Isso mesmo Se um carro bate em um filme Ele irá pelos ares Mesmo que não tenha combustível Mesmo que a batida seja de pequeno impacto É como uma força da natureza imutável Bateu? Então tem que explodir É por isso que eu sou ando de carro Com roupa à prova de fogo E para finalizar Aprendi que também nunca se deve se deixar levar Pela cara de santinha de uma criança Pelo menos no cinema Quanto mais fofo o pirralho Maior é a possibilidade dele ser um enviado do capiroto Quem iria imaginar Que esse menininho seria capaz disso? Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar Temos um grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais Vão estar na descrição Enfim, poligonautas Vou ficando por aqui Um grande abraço E já está